Música Estamos de volta com mais um boletim informativo da saúde da Prefeitura de Barreiras nessa quarta-feira 25 de março. Daqui a pouco oito membros de uma mesma família, entre eles, crianças, gestante e idosos, poderão retornar para casa. Eles ficaram isolados aqui neste imóvel porque tiveram contato com o caso suspeito. Esse caso testou negativo, então eles vão poder retornar para casa. E é muito importante que você que está nos assistindo também continue em casa. Ficar em casa é um ato de amor e respeito por você, por sua família e por Barreiras. Barreiras conta com seu apoio para vencer o coronavírus. Prefeitura de Barreiras, capital do Oeste.